Começa agora o programa Wagner Prefeito. Olá, meu nome é Fernando Tremura, sou advogado e candidato a vice-prefeito com o Wagner. Ao longo dessa campanha, terei a oportunidade de apresentar melhor nossas propostas e minha trajetória. Hoje estou aqui para registrar que está ocorrendo um golpe parlamentar em nosso país. Um golpe contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito, que eu jurei defender. Um golpe contra o povo. O objetivo dos golpistas é tirar o direito dos trabalhadores, tirar as conquistas da nossa gente e abrir mão da soberania do nosso país. Não será um governo golpista, formado com o que há de mais atrasado na política brasileira, que unirá o povo brasileiro e trará a tão necessária estabilidade política, social e econômica. Contra o golpe, vote Wagner, vote 65 e em defesa da democracia, fora a terra. Vamos fazer de Ribeirão uma nova cidade, a cidade que cuida da sua gente, com Wagner Prefeito. Eu vou de Wagner, eu vou prefeito de todos, voto 65 e em defesa da democracia.